As atividades acadêmicas presenciais da Universidade Federal de Sergipe permanecem suspensas até o dia 31 de maio. A prorrogação abrange o colégio de aplicação e os cursos de graduação e pós-graduação dos seis campi da instituição. Segundo a instituição, a determinação não se aplica a estudantes dos cursos das áreas de saúde em estágio curricular obrigatório na rede de saúde ou em estruturas de atenção à saúde própria da Universidade Federal de Sergipe.